Música Somos gente da esperança Que caminha rumo ao Pai Somos povo da aliança Que já sabe aonde vai De mostradas a caminho Porque juntos somos mais Pra cantar o louco e dor De unidade, amor e paz Para que o mundo creia Na justiça e no amor Formaremos um só povo Um só Deus, um só vasto De mostradas a caminho Porque juntos somos mais Pra cantar o louco e dor De unidade, amor e paz O bebão é convidado Para a festa em povo Celebrar a nova vida Onde todos sejam um De mostradas a caminho Porque juntos somos mais Pra cantar o louco e dor De unidade, amor e paz 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 De unidade, amor e paz